E ae meus assadinhos, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, alguns rumores apontam que a Sony vai perder mais um exclusivo. E dessa vez é a coleção toda, a franquia toda do Uncharted. E aí, será mesmo que isso vai acontecer? Eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas antes não se esqueça de deixar aquele joinha bacana porque isso ajuda e fortalece muito o nosso canal aqui no YouTube. Então pessoal, depois da Sony trazer o Wario Zero Dawn e o Days Gone pra PC, muitos rumores sugiram que mais exclusivos vão vir para o PC, para a loja da Steam e a loja da Epic. Porém, hoje surgiu uma notícia vazada do site Games Radar com uma imagem vazada de um possível futuro post que a Sony vai fazer. O suposto post é esse aqui, ele tá com o símbolo da Steam e da Epic Games. Tá escrito que tá disponível nas duas plataformas. É um post muito estranho, né? Quem sabe se toda coleção do Uncharted vai vir pra PC. Essa coleção inclui um total de 5 jogos, incluindo o spin-off do Uncharted. Se realmente essa coleção vir para o PC, vai ser uma coleção de peso. Aí eu já fico me imaginando qual vai ser o valor. O valor que a gente consumidor final vai pagar e o valor que a Sony vendeu os jogos para a Epic e para a Steam para entrar no catálogo do PC. Com certeza, os dois valores são astronômicos, né? Sem dúvida. Supostamente, esse posto está agendado para ser publicado dia 6 de setembro. Então, falta pouco tempo aí pra gente conferir se é verdade ou não. E ainda teria uma data de lançamento dos jogos para o PC no dia 7 de dezembro desse ano. É, pra mim, essas datas aqui estão muito em cima. Se isso realmente for verdade, pode ter certeza que a cabeça de muita gente vai explodir porque Uncharted é um jogo muito bom. E rodando no PC, com certeza vai ter um público enorme. Tá bom, então vamos torcer pra que isso seja verdade, porque o público do PC precisa de um jogo single play assim que ajuda muito a comunidade. E aí, pessoal, o que vocês acham? Acham que isso é verdade ou mentira? Vamos esperar agora até o dia 6 de setembro pra confirmar. Por enquanto é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.